Eu sempre gostei de desenhar, sempre fui aquela criança que estava com um lápis e um papel na mão criando um milhão de coisas. Eu sou Winnie Tapajós, eu sou indígena, sou nascida em Belém do Pará e moro há muitos anos aqui no Tocantins. E no final da minha graduação veio a pandemia e foi ali naquele momento de muito ócio e buscando algum conforto que eu comecei a me interessar mais por ilustração digital. E para criar essa edição especial Naturecos Tucumã, eu iniciei fazendo uma inserção realmente no tema através do contato com a comunidade, então eu realmente pude conhecer as mulheres que estão envolvidas nessa cadeia produtiva. Na arte que eu fiz para esse projeto, eu busquei representar a biodiversidade que o Tucumã traz, usando muitas cores, tem muito laranja, tem muito verde, tem muitas camadas de acontecimento nessa arte. O ciclo desse fruto faz com que as folhas e os frutos caiam no chão, outras árvores do Tucumã vão crescendo, fazendo sombra no solo e isso permite que a floresta se reerga. E o que eu espero é que os clientes, os consumidores desses produtos da Natura possam descobrir, assim como eu, sobre a beleza desse ciclo e da criação desses produtos. Enquanto mulher nortista, eu senti que eu tinha uma grande responsabilidade em homens.